Música A campanha da fraternidade desse ano tem como tema fraternidade e tráfico humano A repórter Bruna Lovato conversou com o vigário paroquial, o padre Lucas, que falou um pouco mais sobre o tema A campanha da fraternidade desse ano tem como tema fraternidade e o tráfico humano As reflexões sobre o tema iniciam no próximo dia 5 de março A igreja no Brasil e no mundo sempre está preocupada com a questão de defesa da vida E o tema do tráfico humano, que é o tema da campanha da fraternidade deste ano Grita ao mundo em socorro das vítimas, desse tipo de escravidão, podemos dizer assim Então a igreja preocupada com a devassidão que isso traz, principalmente no Brasil, no mundo inteiro Traz esse tema em voga para discutir com a sociedade, com os poderes públicos Então a igreja sempre está preocupada nisso Ela sempre defendeu a vida, não é um tema escondido pela igreja Sempre, muitos anos atrás já foi trabalhado com isso, sempre tem nos documentos oficiais da igreja Então esse tema traz em voga isso para colocar a sociedade diante desse problema O padre Lucas explica como é o funcionamento da campanha Que é lembrada não só na quaresma, mas durante todo o ano Oficialmente ela é iniciada, lançada na igreja do Brasil na quarta-feira de cinzas Que é depois do carnaval E ela tem 40 dias de duração, que vai ser trabalhado o tema Durante celebrações, em entrevistas, textos que os bispos e padres escrevem no Brasil inteiro E depois o encerramento oficial dela é dado no dia de domingo de Ramos Que são os 40 dias do período da quaresma Mas o tema é trabalhado durante todo o ano na igreja Em celebrações mais específicas Mas o tema sempre fica sendo trabalhado durante o ano todo Uma das atividades programadas que vão enfocar o tema Ocorre no domingo de Ramos Quando o teatro, vida e luz Vai encenar uma peça lembrando a ressurreição de Cristo E trazendo o tema tráfico humano para dentro do contexto da encenação A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Desporto de Progresso Promove o quinto concurso fotográfico Retratos de Progresso A ação já é tradicional e tem por objetivo mostrar as belezas e histórias do município O tema deste ano será histórias e memórias E a proposta é resgatar fotos antigas Que tragam a história de algum momento, lenda ou objeto As inscrições vão até o dia 30 de agosto Os interessados devem apresentar, além da foto antiga, um relato sobre o tema Serão escolhidas 12 imagens que serão usadas no calendário municipal de 2015 Mais informações no site da Prefeitura de Progresso No próximo dia 6 de março, a partir das 8h30 da noite, ocorre a primeira edição do ano do Café e Cultura O evento será na cafeteria do prédio 9 da Univates, com Lucas Broleze O departamento de trânsito de Estrela instalou grades metálicas para proteção de pedestres Em algumas esquinas do centro da cidade Com as proteções, os carros não ficam mais estacionados sobre as faixas para aguardar no cruzamento Facilitando o tráfego dos pedestres A Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales Definiu um material de divulgação para o 20º Workshop e Trade Show CVC 2014 Que ocorre nos dias 19 e 20 de março, na Expo Center Norte, em São Paulo No evento, serão lançados oficialmente os roteiros turísticos do Vale do Taquari E comercializados pela CVC O material de divulgação gráfico será uma compilação dos atrativos turísticos da região Agora é a vez do comentário do jornalista Márcio Souza Rita de Cássia, estamos a poucas horas do início da maior festa popular do mundo O carnaval bate a porta dizendo Ó Abrialas, que eu quero passar E o mais legal deste movimento é que envolve uma gama gigantesca de pessoas Desde os mais pobres até os endieirados Lógico, cada um do seu jeito, no ambiente, que os recursos lhe permitem Mas o certo é que até a chiquita bacana, aquela lá da Martinique Que se veste com uma casca de banana nanica, vai cair no samba E se atirar no enredo, não é sinônimo de virar uma gandaia Verdade? Que o calor da hora faz todos pensarem E até se permitirem Hum, vou te beijar agora Não me leve a mal, hoje é carnaval Eis, então, o momento de cautela Porque se o clima esquentar um pouco mais, extrapolar o beijo Bota a camisinha Bota, meu amor E não há desculpa Porque os órgãos públicos vão distribuir milhões de preservativos por todo o país Basta aproveitar e com segurança E por falar em aproveitar, logo chega a turma do funil Lá, todo mundo bebe Mas ninguém dorme no ponto Ai, ai Ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Só que não Como dizem em linguagem das redes sociais É mais do que precisa atenção Que pareça um amigo que diga Acorda, Maria Bonita Levanta, vai fazer o café O dia já vem raiando E a polícia já sai de pé Mas a principal preocupação não deve ser a polícia e eventuais multas no trânsito Mas a sua segurança Porque estamos em um período de festa De folia Uma época em que a Maria vira sapatão De dia é Maria, de noite é João E o contrário também acontece O machão usa vestido e dá risada E a folia é tão boa que você pode até fazer sozinho Porque quem não tem seu sassarico Sassarica mesmo só Porque sem sassaricar, esta vida é um nó E para que a sua vida não vire um nó Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Porque vai rolar a festa Até chegar a quarta-feira de cinzas, Rita de Cássia Obrigada, Márcio E até a próxima semana O Informativo Notícias fica por aqui Até amanhã Cara, meu pai vai trazer umas cebas aqui para a festa O que tu acha? Não sei não Eu não vou por aí Eu prefiro o refri Pô, cara, mas cadê a parceria? Mas deixa eu ver como é que teu pai fica quando ele bebe E eu vou que te pergunto Cadê a parceria? Ô pai, pai Traça o refri Vida mais viva sem álcool Um programa de prevenção à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas para crianças e jovens Execução ao CEPRO Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio Balcões para buffet Montagem L com detalhes em madeira marrom Balcão para carnes modelo duplex Vitrine Thermix e Seva Mix Geladeiras para bebidas Equipamentos para mercados Açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais Lotariohan Na rua Júlio de Castilhos 848 No centro, em Lajado O Colégio Madre Bárbara é uma escola completa Com mais de 100 anos de história Une o conhecimento com a integração da família Na aprendizagem e na formação dos jovens para a vida O Madre Bárbara está de portas abertas para receber e formar cidadãos Colégio Madre Bárbara Juntos, construindo o amanhã Matrículas abertas